O outro coletivo ainda vai chegar, o outro coletivo ainda vai chegar, não? Cuidado Lina, isso aí é limpar, é o fogão, a agulha do fogão. Hã? Não, achei difícil. E daí é vacina. É vacina. Eu vou dar uma picadinha, tá? Tá. Doeu. Aí agora, bota o algodão moço. O algodão? Foi de Deus. Hein? Foi de Deus. Hein? Agora prega o Ricardo. Eu vou primeiro fazer isso, viu? Doutor, o senhor vai passar remédio? Vou passar. Passar que remédio? O meu hospital é aqui, sabia? E ele? E ele? Uhum. Eu vou dar remédio para você, tá? Tá. Eu vou dar dois remédios para você, tá? Eu vou dar dois remédios para você, tá? Vai ser méco. Ele vai ser méco, ele faz coisa de méco. Eu quero é ser méco. Com quantos anos, Iná? Eu quero agora cá. É, vai ser melhor quando tiver adulto. Hã? O quê? Quando tiver adulto. Cadê? Cadê? Ele tá com soro. Hã? Ah, ele tá com soro. De cama com soro. Não sei. É. Ele gosta de dar nebulização, olha. É, não. Pode não, já. Ô, mãezinha. Não quero comida. Não. Não quero comida. Não. Cadê a tábua? Cadê a tábua? Cadê a tábua? A tábua? Ele botou? Não dá pra não estar aqui, não. Eu quero comer. Me deixa a comida, vou comer. Ê, me deixa... Vai! Ei, me deixa... Deixa... Ele, querermos comer. Eu quero brincar mais ele. Vai brincar mais ele... Vai brincar mais ele pra morrer dormir, vai. Não, deixa a gente dormir não. Não, deixa a gente dormir não. Eu sou o méco. Não, não, não. Não, não, não. Eu charmo a injeção, é uma coisa do coupe. É, brincando de... Ele deu uma injeção aí mesmo. Brincando de injeção. Brincando de injeção. Esqueça aí o remédio vai dar aí. E esse remédio? Cadê a tampa, hein? Não, vai dar.